A Feira de Ciências está de volta. Este ano conta com a presença dos alunos do primeiro ciclo da Escola de Ciência Viva. Este espaço serve para mostrar a todos o quanto a ciência pode ser simplificada, trazendo uma série de experiências desafiantes. De facto, esta é uma forma interessante de poderem transmitir a ciência, de poderem transmitir aquilo que aprenderam nesta feira, que se pretende seja um espaço de promoção e de incentivo também da própria ciência, tendo em conta tudo aquilo que é feito pelo Centro de Ciência Viva. Este ano temos envolvidas mais de 10 instituições que connosco estão a colaborar diretamente. Estarão envolvidos aqui mais de 2.500 crianças que aqui se deslocarão para poderem ver e também aprenderem, como eu já aprendi hoje, eu próprio também já aprendi aqui bastante hoje, durante este período em que aqui estive na abertura. Nesta quarta edição estiveram envolvidas cerca de 2.500 crianças. Outra das novidades foi a participação das ASNET e do Pinta, juntando-se à Feira de Ciências, trazendo mais conhecimento sobre o território. Podem fazer uma série de atividades não só científicas, mas também relacionadas com o território. Eu gostava de dar particular ênfase a duas entidades novas que vieram, que são o ASNET e também o Pinta, de Vimeoso. Por um lado, a ASNET está a trazer algumas atividades relacionadas com o território, para dar a conhecer a todos os visitantes, os recursos endógenos dos territórios onde habitam, e o Pinta, que é de Vimeoso, que também é um parque de aventura e natureza, também traz uma série de atividades de biologia relacionadas com a identificação da fauna e da flora que existem na nossa região. Claro que depois temos o convencional de uma Feira de Ciências desta natureza, experiências feitas pela minha equipa de monitores, uma parte dedicada à Escola de Ciência Viva e depois todas as outras experiências do IPB. Este ano conseguimos envolver as cinco escolas, Saúde, Agrária, Tecnologia, Educação e a Escola de Comunicação de Mirandela. Então podemos dizer que este ano demos mais um passo na evolução desta Feira de Ciências. Na Escola de Ciência Viva participaram cerca de 420 alunos que tiveram a oportunidade de mostrar e exemplificar em primeira pessoa o que aprenderam ao longo do ano. Realizaram diversas experiências científicas, esclarecendo cada passo a quem visitou esta Feira. É um carro em que anda e usam botões para a esquerda, direita, para a frente e para trás. Eu aqui, estamos aqui com um líquido, que é para o metermos num retângulo, para depois, o líquido vai para o retângulo, para depois metermos num quadradinho. Metemos no microscópio, depois vai aparecer bolinhas pequenininhas que se chamam leveduras, para meter o pão. Eu acho que eles estão a gostar, também é uma coisa nova para eles aprenderem. Sim, por acaso, até é uma coisa para eles estarem a aprender, para depois mostrarem as atividades que fizeram na Escola de Ciência Viva aos pais. Um dia diferente e de muita aprendizagem, fazendo todos se interessarem pela ciência e olhar para ela de outra forma. Espera-se mais uma edição cheia de experiências e muita vontade de aprender. Tchau. Tchau.